Legendas por TIAGO ANDERSON Ora sejam muito bem vindos então para o episódio número 8 de InVirgin Ora nós tínhamos ficado aqui então mais o Leo neste quarto que era o das crianças Vamos então seguir para Bingo Um monte de prisioneiros aqui O que é isto? O que é isto? Será que dá para momentar? Só por curiosidade Não Ah 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 O que é isso? Olha, é o teu amigo gordo O que é isso? 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 Como quem é isso? Não seigefano O que é isso? O que é isso? Moff,ALK-los Ele está usando canvas de alta! O que é isso? É Vai certa! Ele está usando Amerigital Ele está pegando para fazer-lhe desligar. E há muitos deles! David, se pudermos cortar a cabeça, o corpo vai morrer! Matem o grande lá! Cuidado! Ele vai citar! Está indo abaixo! Está indo abaixo! Está indo abaixo agora! Apenas venou! Apenas venha abaixo! Apenas venha abaixo! O que está voltando? Vamos pegar-o! Vamos pegar-o! O nosso amigo. Diego. Ai, 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 ai. Aqui estou aí. Bem, já atribui. É preciso ter calma. Já percebi, velhote. Está quase, está quase. Veio mais. Foi desembosta. Cuidado, ele vai atirar! O que está planejando? Para nos sair daqui. Davis, veja. Este mecanismo controla a porta. Podemos fazer uma espalda e vamos sair daqui. Agora tenho um vermelho. Não dá. Shift para mudar a gravidade. Azul para vermelho. Então, Azul para vermelho. Só uma ideia, Davis, mas se você usar a gravidade na cauta, ele pode abrir as portas. Ah, ele diz para usar aqui, olha. Toma. Bora rápido. Ah, agora tenho direito de esconder tudo. Fala, Deus do céu. Vamo, as tuas e as tuas que estão no meio. Espetáculo, pessoal. Isto cada vez está mais evoluído. Não há muito de que eles deixaram aqui para matar. É, certo. Nós deveríamos agradecer por isso. Bem, vamos descer de elevador? Ah não, isto nem é elevador, isto é... É apenas andamos para o lado, não para baixo. Acho que tem uns gráficos brutais, pá. Vamos lá descer, vê o que encontramos, diz ele. Ei, você pensou o que eu estou pensando? Espera, você realmente quer entrar em uma dessas coisas? Parece que é a única forma de sair daqui. Ah não, não sei ainda. Vamos entrar nesta loucura. Vamos entrar nesta loucura. Um tipo de panela de controle. Apenas cuidado. Apenas não é elevador. Apenas precisar de um pouco mais de secos. Ui, está a bombar. Vamos para a loucura. Bora, bora. Bora, bora léo, corre. Entra ai. Ah eu vou conduzir. . 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 Eles não poderiam ter feito isso só. Olhem todos esses celulares. Sim, vamos para lá e encontrar Layla. Talvez possamos ter algumas dúvidas de quem está a segurar. Você e Ted vai ser um Kiltai. Vai para a frente e vai para a frente. Ha! Não sei. Kiltanala vai ser um inimigo. Ted burning. O Kikawari tem os flybots em pano. Eu para mim empurrava os controles ali. A central elétrica. Vem rápido. Diga a ajuda. Descubra as lutadoras. Pronto. O grande já foi. Reload. Destacita. Descubra o Sniper. Você deve ter uma ajuda de Mesa dos Sniper. Goste de cair no carro! Por favor, vayas para o outro! Se você tiver um e vou para o outro! Ei. Talvez essa pedra seja espledeível. Essa era o Sniper no draco da pedra! Vá! 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 Tá feito! Já te limpei os Snap'as todos, meu! Minha esquerda? Uou, uou! Estão, estão, estão! Ué, isso está difícil! Não, não! Não, não. Não, não! É isso aí! Papum! Ok, acho que está feito! Reload-te! Não! Não! Na loucura vou atacar com o meu belo escudo Atacar ninguém já Então Tranquilo não dá? Aqui não, nada Opa Para que lado queres ir, Leo? O que é isto? E é que Sniper tu deixes espete homem, eu vou levar isto, claro Oh Estúpido A minha grande assa de mim, babelhote Vá, vamos para onde? Isto Leo não me diz nada, sabe de indicações Jesus Isto é alto Deste lado Oi É por aqui, é? Vamos ir bem Ação aqui no Invergen É por aqui no Invergen É por aqui no Invergen O que é isso? É por aqui no Invergen Duas Nights aqui é que não, babelhote Assim não dá Não, isto Sniper não dá É muito boa a Sniper Mas não está a dar Tem de ser mesmo assim Eu gostava de saber desde quando é que o Leo também tem o vermelhinho Que eu saiba, foi só eu que apanhei O que é isso? O que é isso? Vá, vá, vó E voação O que é isso? Mãe nada! Ei! Talvez nós possamos, de alguma forma, usar aquele contêiner para entrar. Temos apenas um caminho fora daqui. Precisamos de mover essa plataforma de alguma forma. Tente puxar aquela alavanca. Ora, ele quer que o puxa a alavanca. Aí está. Uou! Onde é que eles vêm, balhote? Agora sim, é tempo para a snipa. Pum! 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 Bem! Fiz com um que eu fico com outro, ó Leo. Então! Feito em bosta! Ai, é mesmo para cima de mim! Ninguém merece! Na carola! É que é bom! Ixi! Reload! Ah! Cabecinha! Bem, tu quase a chegar então... Oh! Achaste... Achaste uma launcher! Tinha! Papum! Papum! Na carola! Bem! Ui, ui! Estão aqui uns quantos! Reload! Cobre aí, ó Leo! Muito bem! Que grande ação! A jogarmos bem... Um com o outro! Fazer... A cobertura muito bem, Leo! Ui! Tem de ser uma snipada! Ai, 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 ai! O que é que? Estamos vivos ao que interessa! Vamos lá então ver se nos chafamos daqui! Dudu se tenho ido ir para aqui! Está-se mesmo a ver! Abaixa-te, malhote! Aguenta-te! Assim que eles pararem, eu salto-o-pau-lí. E agora? O que queres que eu faça, velhote? Ah, é ali, é ali. Já percebi. Não, tem de ser assim, velhote. Mandar assim, vá assim. Oh! Tente de colocar algo no bairro de bairro. É uma classe. Eu acho que aquele bus vai ter uma hora de parar. Ah, ele dizia que tens a razão. Última paragem para o autocarro. Olha que cardoso. Próxima paragem, inferno. Vamos lá então. Vamos ver o que é que eu faço daqui. Bem, por aqui não se desce, né? Aqui cai-se. Aqui não há de nada. Ah, sim senhora. Aqui não há. Aqui um escandarejo. Todo marico onze. Ui, aqui há gravidade. Ei, mais de gravidade. Veja isto. O que é que fizeste, velhote? Como é que tiraste a gravidade? Estes velhotes. Estão com os escandarejos. Hum... E aqui é alguma coisa? Não? Muita ação! Com um canário. Uou, 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 uou! Bora! Bora, velho, rápido! Está bem? Está bem? Não me lixem, cara! Não, não me lixem! Estou bem? Estou bem? Estou bem? Não se preocupe com o Leo, que ele está fixe! Até para a semana, pessoal! Fui!